F8 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 Mude estrada Mude estrada F8 A sombra na avenida Cortando as vielas Na alto da favela Com o som no talo De colo na bofa Acende mais um balão E os falso comédia Prospera a fala Tamo junto de coração Mas a realidade Eu conto no dedo São os verdadeiro Que tá na missão E o que eu passei Lutei Nunca desisti Não me abalei Pelo que me julgaram E pelo que eu vivi Esprogresso alcançado Isso que me dá motivação Me afogar nos braços Cortando São Paulo Onde isso é bem milão Celo nosso pai Que vigiou Que sempre olhou Pros mena sonhado Lançou os motor Minha teira que tratou É tchau bye bye pros fraude O mundão girou Fé no nosso pai Que vigiou Que sempre olhou Os mena sonhado Lançou os motor Minha teira que tratou F8 Tá sombrando as vênidas Cortando as vielas Na alto da favela Com o som no talo Eu decolo na bufa Acendi mais um balão E os falso Comédia prosfera Fala Tamo junto de coração Mas a realidade Eu conto no dedo São os verdadeiro Que tá na missão E o que eu passei Lutei Nunca desisti Não me abalei Pelo que me julgaram E pelo que eu vivi E os progresso alcançado Isso que me dá motivação E a fuga nos braços Cortando São Paulo De CB Milão Fé no nosso pai Que vigiou Que sempre olhou Pros mena sonhado Lançou os motor Minha teira que tratou É tchau, bye, bye pros fraude O mundão girou Fé no nosso pai Que vigiou Que sempre olhou Pros mena sonhado Lançou os motor Minha teira que tratou O mundão girou Dessa voz Meu nome vitorioso DJ Rubio tá aí DJ Rubio tá aí